Música Então inicialmente eu queria apresentar para vocês o professor Cláudio Alexandre Gobato da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp de Limeira vai falar sobre aspectos fisiológicos no futebol Boa tarde a todos, eu queria inicialmente agradecer a comissão organizadora e dizer que é um enorme prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que é realmente bastante polêmico na questão do futebol que trata exatamente das questões de aspectos fisiológicos nessa modalidade Sem dúvida nenhuma, o que se espera do treinador é que ele consiga por si encontrar maneiras e estratégias para vencer Mas foi inicialmente criada a ideia de que existe alguém, um fisiologista alguém que possa trazer algum elemento adicional a esse trabalho de treinamento porque na verdade é isso que vai fazer a diferença para o ganho de performance Mas a figura do fisiologista surge no cenário do futebol brasileiro não só futebol brasileiro, mas futebol internacional como uma forma provável de você conseguir alguém que vá te trazer a medalha de ouro, etc. Mas, de fato, esse fisiologista geralmente, pelo menos do ponto de vista da aquisição de conhecimento e da divulgação de conhecimento é alguém que vem da academia E, de fato, a pesquisa e a prática nesse aspecto ela tem que se encontrar nessa estrada Agora, o que seria falar de fisiologia em futebol? Quem se interessa sobre isso? Essa é outra questão Fisiologista é um treinador diferenciado? Quem é esse o fisiologista do futebol? Quem é? Porque todo clube tem um chamado fisiologista Não só de futebol, mas de outras modalidades Isso é mais uma estratégia de marketing? Se sim, é apenas isso Mas eu acredito que não Que realmente a fisiologia Ela pode, de fato, ajudar o ganho de desempenho esportivo Não apenas no futebol, mas em todas as modalidades esportivas Por quê? Porque a fisiologia no futebol, ela traz consigo E deve trazer conhecimento da fisiologia do exercício Fisiologia do exercício aplicada a modelos esportivos No nosso caso, aqui, o futebol Então, avaliações fisiológicas são extremamente importantes Por quê? Para se conhecer o estado atual de cada um dos atletas E também, e obviamente, para a prescrição do treinamento Baseado no princípio da individualidade Sem dúvida nenhuma Eu não posso pensar E isso é uma coisa que acontece demais Em termos de aplicação fisiológica No esporte A questão da avaliação A avaliação, ela não pode, de maneira nenhuma Ser uma fotografia Ela se revelar como uma foto Dentro de uma equipe Que eu possa comparar A, B, C, D e E Não é assim que nós vemos A questão da avaliação fisiológica Nós observamos esse aspecto Justamente na questão Da prescrição do treinamento físico E baseado Especialmente Claro Em todos os princípios do treinamento físico Mas, em especial O princípio da individualidade biológica Bom Quais são as características do futebol? Essa é uma outra pergunta fantástica Para se fazer Quando a gente conversa Sobre aplicações fisiológicas Quer dizer Qual é a característica fisiológica Do futebol? Sem dúvida nenhuma Ela é uma modalidade aeróbia Sem dúvida nenhuma A partida dura 90 minutos Tem a duração de 90 minutos É intermitente Apresenta uma razão de esforço e pausa Esse esforço Muitas vezes De altíssima intensidade Uma pausa Muitas vezes Ativa Mas nem por isso Eu deixo de ter uma característica Predominantemente Fortemente aeróbia A modalidade é aberta Cíclica Coletiva Essas são as características do futebol E qual é o score? O gol É o momento máximo Tudo isso acontece para que se tenha o gol Então, sem dúvida nenhuma É uma modalidade que envolve potência aeróbia Capacidade aeróbia Força Velocidade E esses Essas capacidades Elas vão, sem dúvida nenhuma Ter que ser aplicadas a essa característica De Característica específica do futebol Específica Que seria diferente talvez do remo Seria diferente do De outras modalidades Do judô Etc Então, essa potência aeróbia Capacidade aeróbia Força e velocidade Tem que ser medida no treinamento físico Para que atinja essa característica Agora Isso tudo Sem dúvida nenhuma Baseada numa razão de esforço e pausa Numa razão de intermitência Isso é muito importante E talvez essa seja A origem das grandes discussões Acerca da caracterização fisiológica do futebol Porque durante os momentos de esforço As intensidades a serem aplicadas Têm que ser altas Até suprafisiológica Para gerar adaptação A gente discute muito isso Eu não consigo preparar fisicamente um atleta Dando apenas jogo para ele Isso é Sem dúvida nenhuma Uma verdade Se eu não promover Estímulos suprafisiológicos Eu não promovo adaptação Eu promovo condicionamento apenas Mas eu não consigo projetar O atleta para a sua máxima performance física Se eu começar a jogar futebol amanhã E toda semana Eu jogar com os meus amigos Eu vou ficar condicionado A jogar futebol com aqueles amigos Vou conseguir Realizar aquela tarefa Mas eu não estou realizando treinamento Treinamento físico Ele tem que ter estímulos Suprafisiológicos Agora O que é razão Esforço e pausa? Como que eu vou analisar isso? O momento de esforço Ele tem Um tempo Uma intensidade E uma duração Assim como a pausa Tem uma intensidade E tem uma duração também Pense no seu atleta Atacante Os momentos de esforço dele São mais intensos ou menos intensos? Provavelmente mais intensos Os seus momentos de pausa São mais intensos ou menos intensos? Provavelmente menos intensos Então, para os atacantes O esforço geralmente envolve Intensidades altíssimas Com duração baixa E as pausas Provavelmente tem intensidades muito baixas Com durações longas O seu atleta de meio campo Provavelmente não Ele tem uma atividade Durante o esforço A intensidade Provavelmente não é tão alta Quanto o seu atacante Por outro lado A pausa dele também não é tão De baixa intensidade Como é do atacante Enfim Para cada função Você tem uma razão de esforço e pausa diferente E essa característica Ela deve ser identificada Individualmente Por função Para que eu possa realizar treinamentos Baseados nessa característica Que é uma característica de intermitência O que também Não impede E eu até acho que seja importante No início da temporada O trabalho contínuo Para que se consiga A adaptações mais estáveis Então Se eu tenho Uma razão de esforço e pausa Importante para ser trabalhada Eu preciso que Essa razão de esforço e pausa Gere uma Estabilização das concentrações de lactato Eu preciso encontrar Uma razão de esforço e pausa Que gere estabilização de frequência cardíaca Que gere Estabilização do perfil lipídico Que gere estabilização De marcadores imunológicos E de marcadores inflamatórios Marcadores de estresse Enfim Eu tenho que encontrar Uma forma De trabalhar no futebol Essa razão de esforço e pausa Na sua melhor caracterização Frente a demanda do atleta Frente as necessidades do atleta Dentro da sua função E essa E essa combinação De exercício e pausa Deve gerar Estabilização de marcadores Bioquímicos de estresse Imunológicos Inflamatórios E etc Se isso não aconteceu Tem um desequilíbrio Então Se a gente considerar Que eu preciso trabalhar Com estímulos suprafisiológicos Em uma modalidade Como é o caso do treinamento No futebol Não deveria faltar o que? Não deveria faltar Treinamento contínuo De capacidade e potência aeróbica Especialmente Nas pré-temporadas Um treinamento intervalado De capacidade e potência aeróbica Capacidade e potência anaeróbica Existe do ponto de vista Fisiológico Uma confusão muito grande Quando se fala De treinamento intervalado As pessoas acham Que é um treinamento anaeróbico E ele não necessariamente É anaeróbico Ele pode ser sim Se as intensidades de esforço Foram superiores À condição de recuperação da pausa Eu posso gerar Um estímulo anaeróbico Isso pode ser até Uma coisa proposital Mas não necessariamente Trabalhar com intensidades altas No treinamento intervalado Gera um treinamento anaeróbico Então o treinamento intervalado Que se faz Especialmente no futebol Ele tem características Aeróbicas principalmente De capacidade e potência Mas pode também Apresentar um trabalho De capacidade e potência anaeróbica E especialmente no futebol A anaeróbia alática O que é muito interessante Nesse aspecto Treinamento de força Sem dúvida nenhuma De membros inferiores Não tem como A gente não imaginar isso O treinamento de velocidade Também de membros inferiores Que no seu conjunto Revela um trabalho De potência muscular Muito interessante No caso do futebol E ainda Mais difícil Aproveitar que o professor Barbante Está aqui presente Sem dúvida nenhuma Levar tudo O que não é fácil Levar tudo isso em conta Da periodização do treinamento Ainda encontrar As melhores maneiras De se trabalhar Esses elementos Dentro da periodização do treinamento Eu estou insistindo Com isso Pelo seguinte Na minha opinião O velho e bom treinamento físico Precisa ser resgatado No futebol Nós precisamos Realmente Realizar treinamentos físicos Especiais Para atletas de futebol Que visem O crescimento E o desenvolvimento Desses aspectos Dessas capacidades Fisiológicas Para os atletas de futebol Coisa que eu repito Não é possível Conseguir apenas Trabalhando com o jogo Não é possível Trabalhar com o jogo Eu consigo condicionar Eu não consigo treinar Eu não consigo treinar Certo? Muito bem Avaliar é preciso Sem dúvida nenhuma As avaliações São necessárias Existem possibilidades Hoje De se trabalhar No campo Com potência Aeróbica Em trabalhos contínuos Em trabalhos intervalados É possível Você realizar isso Em laboratório Esse aqui Esses trabalhos São feitos No nosso laboratório É possível Se usar Elementos Muito sofisticados Equipamentos Muito sofisticados Para isso Mas é possível Também realizar Esses mesmos trabalhos Sem a necessidade De equipamentos Sofisticados Apenas Com alguns modelos Mais simples De Predição De capacidade De potência Aeróbica A partir de equações Matemáticas Coisas que são Extremamente simples E que a gente Muitas vezes Não consegue chegar Até vocês Para Para divulgar Esse tipo de coisa Agora é claro Que isso tudo É validado Com Situações Extremamente controladas Da mesma forma Que Os trabalhos De potência Em Corrida Os trabalhos De potência São possíveis De serem Avaliados Com precisão O atleta Que Vai fazer O gol É aquele Que chega primeiro Portanto É aquele Que apresenta A maior potência De membros Inferiores E essa potência Pode ser Avaliada De múltiplas formas Esse é um Exemplo de avaliação Em Laboratório É possível Também Você fazer Essa mesma Relação De potência Em um teste Atado Em campo Esse atleta Ele está Amarrado E Ele tem A velocidade Dele controlada E a força Que ele está fazendo Para correr Então a gente tem Um gráfico De potência Do atleta E isso Viabiliza Muito Uma análise Tanto De Capacidade De potência Na aeróbia A lática Como lática A lática Nesse início Aqui E a lática Analisando O total Da curva Isso é possível Se fazer Também Em uma situação Um pouco mais livre Com o atleta Realizando Esse O tiro Carregando Aqui Um equipamento Que a gente Consegue Avaliar Com precisão Elementos De força E de velocidade Que podem Caracterizar Coisas Que nós Já utilizamos Muito Na prática E que muitas Vezes A gente Não mensura Então avaliar Ver se esse atleta Está desenvolvendo Uma potência A na aeróbia A lática A lática E lática Maior Ver se ele Está desenvolvendo Capacidade Aeróbia E potência Aeróbia Verificar Se ele Está desenvolvendo Velocidade Isso é Fundamental Para eu poder Ter também Um feedback Do treinamento Que eu estou realizando E isso tem Eu trabalho Com elástico Por exemplo Tem sido feito Demais Mas com muito pouca Sistematização Coisa que a gente Também precisa discutir Então Avaliar E prescrever Em cima de avaliação É fundamental Porque Os erros Que isso Podem Os erros Que podem Ser trazidos De uma Má prescrição De treinamento Acaba gerando Problemas Danos Musculares Danos Físicos Aos atletas Muitas vezes Levando Ao afastamento Dessa atleta Por overtraining Ou overreaching Ou mesmo Por lesões Musculares Decorrentes De processos Inflamatórios Decorrentes De baixa Resistência Imunológica Porque se eu erro Na aplicação Do esforço E da pausa Com certeza Eu tenho Um agravo De saúde Nesse atleta Se isso Se prolonga Por muito tempo Isso pode Gerar E a gente Tem visto Isso A gente Tem visto Isso Pode gerar Problemas Severos E de afastamento De atletas Ou de lesão De atletas Ou mesmo De baixa De baixa No desempenho Dos mesmos Coisa que muitas Vezes São imperceptíveis E o próprio Atleta Não consegue Entender Por que está Acontecendo isso Obviamente Também Não dá Para que Na questão Da fisiologia Aplicada Ao rendimento Esportivo Também não dá Para a gente Desconsiderar A necessidade De um trabalho Multidisciplinar Com psicólogos Enfermeiros Médicos Fisioterapeutas Profissionais Da saúde De uma maneira Geral Profissionais Da educação Física Sem dúvida Nenhuma Ciências Do esporte Não há Não há Maneira Da gente Deixar De considerar Todos esses Aspectos Quando a gente Fala de dano Agora A responsabilidade Das cargas De treinamento Elas são Do treinador Do preparador físico Então Esses Esses Aspectos Nós temos Que cuidar Porque eles São sem dúvida Nenhuma Os mais Importantes Na gênese De De overtraining Overreaching E Nosso laboratório Vem estudando Muito Há alguns Anos Esses Essas Respostas Procurando Encontrar Maneiras De relaxar Um pouco A ocorrência Desses Problemas Eu vou mostrar Aqui para vocês E Sem nenhum Detalhe Alguns dos Trabalhos Que a gente Fez Especialmente Em periodização De futebol Nesse trabalho Aqui Inicialmente A preocupação Nossa Foi Exatamente Com a Sobrecarga Renal E essas Cargas De treinamento Que essas Sessões De treinamento Geram Também Observamos E mostramos Se é possível Você adaptar Uma avaliação De capacidade Aeróbia Utilizando O protocolo De lactato Mínimo Em atletas De futebol Sendo capazes De realizar Em duas horas A determinação Específica De capacidade Para 20 atletas Sendo avaliados Na própria situação No próprio campo De jogo O que também Parece ser Bastante interessante Alguns desses estudos Nós realizamos Com a parceria Bastante legal Do professor Alfredo Montesso Que também Vai falar Aqui Um trabalho De parceria Fantástica Também Analisamos Respostas Psicológicas Bioquímicas E fisiológicas De atletas Do futebol Durante um Programa De treinamento Durante uma Temporada Toda E também Observamos Respostas Hormonais Plasmáticas E séricas E a sua Sensibilidade Durante Uma Periodização Toda Durante uma Preparação Total Anual De treinamento Do futebol E observamos Aí Uma grande Sensibilidade Desses marcadores O que O que é Muito importante Porque Não são Todas as alterações Céricas E hormonais Céricas E plasmáticas Que você Observa Que devem Gerar Preocupação Eu diria Que de todos Esse Por quê? Porque os atletas Eles são submetidos Diariamente A Há esforços E Obviamente Obviamente Em algumas Características Principalmente Ureia Amônia Creatinina Especialmente E também Algumas Respostas Hormonais A gente Observa Alterações Em relação Aos padrões De referência De pessoas Que não Se submetem Diariamente Ao treinamento Físico E Não por isso Eu devo entender Que haja dano Isso é muito Importante Baseado nisso Nós Realizamos Recentemente Uma Aplicação De De reunir Todos esses Dados Que nós Tínhamos Numa Tentativa De apresentar Tabelas De percentis Levando em Consideração Aspectos Antropométricos De performance Bioquímicos Hematológicos Hormonais E psicológicos De atletas Brasileiros Profissionais Do futebol Essas Tabelas De percentis Elas são Muito interessantes Porque Elas Foram Feitas Em Atletas Profissionais De série Principal Do estado De São Paulo De equipes Do estado De São Paulo Fazendo com Que O usuário Possa Observar Dentro De cada um Dos parâmetros Nesse caso Aqui Antropométricos Onde O seu Atleta Se encontra Dentro De percentis Que vai De zero A 100% Vamos dar Um exemplo Aqui Porcentagem De gordura É um bom Exemplo Qual é O percentil 50 O percentil 50 De atletas Profissionais De futebol No parâmetro Porcentagem De gordura 8.1% Quer dizer Eu espero Eu esperaria Então Se eu Apresentar Se eu tiver Um atleta Que apresenta 88% De porcentagem De gordura O que eu vou dizer É que ele está Exatamente No percentil 50 Isso significa Que ele está Na média Dos atletas Que a gente estudou Obviamente Se esse valor Aumenta Ele passa A estar Num percentil Maior De porcentagem De gordura Assim como Também Se ele apresentar Um percentil 4.5% Eu diria Que praticamente Nenhum Dos atletas Apresenta Uma quantidade Tão baixa De gordura Corporal Assim Então Essas Tabelas De percentis Elas foram Criadas Para que Justamente Você possa Utilizar Essa aqui É a aplicação Do POMIS A aplicação Feita por Psicólogo Que tem Todas aquelas Características Do POMIS Depressão Vigor Fadiga Como o atleta Se sente E aqui A gente também Tem todos Os percentis De distribuição Se a gente pegar O percentil 50 A gente imagina Todos os scores Para essas Informações Isso é muito Interessante Outra Essa aqui É uma tabela Do perfil Hematológico Muitas vezes Você faz Por exemplo Uma avaliação De hematócrito Por exemplo E você observa Que o seu atleta Apresenta 45.7 Opa Esse é um valor Interessante Ele está Dentro do percento De 85 Significa Que ele está Acima Além Da média Dos atletas Isso Em termos De avaliação Isso é Extremamente Interessante Assim como Também Alguns parâmetros De marcação De supertreinamento De overtraining Por exemplo A CK Qual é o percentil Para unidades Por litro Qual é o percentil 50 para CK 251 Se você for olhar O percentil 50 para a população Vai ser muito menor Do que isso Mas por quê Porque esses São atletas Então Se você utilizar O percentil De CK Para base De referência Para não atletas Você vai achar Que o seu atleta Está supertreinado Utilizando Essas tabelas Você percebe Que essa variação Já estou terminando Que essa variação Ela é esperada Dentro daquela característica Assim como Creatinina Ureia Alguns Marcadores Endócrinos De Supertreinamento A razão Testosterona Cortisol Adrenalina Noradrenalina Então Essas tabelas Elas Nós imaginamos Permitir Que você Utilize E parâmetros De desempenho Também Por exemplo Velocidade média Para 250 metros Velocidade média Para 100 metros Limear anaeróbio Por exemplo Qual é O percentil 50 De limiar anaeróbio Desses atletas Percentil 50 13.6 Km por hora Então Eu fico imaginando Se eu Se eu tiver Um atleta Com limiar anaeróbio Inferior a 13.6% Esse atleta Dificilmente Consegue jogar Por outro lado Se eu tiver Na minha equipe A maioria Dentro do percentil 70 85 Eu interpreto Que eu tenho Um grupo Do ponto de vista Aeróbio Muito bom Então Esses cuidados A gente A gente tem Sugerido Para que O trabalho Possa ter Um início Possa Ser aplicado Existir A prescrição Do treinamento E ele possa Ser acompanhado Também Baseado Em tabelas Bom Era isso Que eu queria Falar para vocês Depois Acho que nós vamos Ter tempo Para outras conversas Muito obrigado 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 Obrigado